Olha só, vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Deus, ele tem uma palavra pra mim, pra tua vida, veio pra ouvir a voz de Deus? Então você já sabe, né? Já chega declarando, fala, porque o teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar contigo, é o Senhor quem vai falar ao teu coração por intermédio da sua palavra, que sara, liberta, transforma, cura, restaura e traz, sim, grandes realizações pra nossa vida, amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 20. Êxodo 1, 20. Toma posse que esta palavra é pra você, viu? Esta palavra é pro teu coração. Assim diz a palavra de Deus. Aqui eu quero que você perceba que a palavra de Deus está nos falando a respeito de um período dentro da terra do Egito, em que faraó, incomodado com o povo de Deus que ali estava e que havia crescido bastante, ele vai dar uma ordem a todas as parteiras que cuidam das hebreias. A palavra de Deus vai dizer que ele vai chamar duas dessas parteiras e vai dizer uma coisa, se nascer menino mata, mas se nascer menina deixa viver. O que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo fazer com que o povo parasse de se multiplicar. Então ele resolve matar todos os meninos pra que não haja, pra que não haja um fortalecimento no meio do povo de Deus, pra que não houvesse um crescimento, uma expansão, você está entendendo? Para impedir que o povo se multiplicasse. Ele manda matar os meninos. Mas deixa eu falar uma coisa. Ele dá essa ordem às parteiras. E parteira, queridos, ela tem uma vocação, ela tem um talento, uma habilidade, um dom, que é de ajudar no surgir da vida. Que é trazer vida. Você está entendendo? Então quando ele lança essa ordem sobre elas, ele está pedindo algo que vai contra a natureza delas. E deixa eu te falar uma coisa. Sempre que a gente faz algo que vai contra a nossa natureza, nós somos muito mal sucedidos naquilo que fazemos. Sempre que a gente vai contra aquilo que nós fomos chamados pra fazer, nós somos um fracasso. Sempre que nós fazemos algo que não é aquilo que nós fomos chamados pra ser, nós somos mal sucedidos. E Deus não nos chamou pra ser mal sucedidos. Deus não nos chamou pra sermos um fracasso. Deus não nos chamou pra sermos envergonhados. Não. Deus nos chamou pra sermos mais do que vencedores na face da terra. E olha aqui. E aquelas mulheres quando ouviram aquela palavra, elas entenderam. Nós não vamos poder fazer isso. Nós não vamos poder acatar essa ordem. Sabe por quê? Porque elas não estavam sendo chamadas pra ser assassinas. Elas estavam sendo chamadas pra ser pessoas que trazem vida. Você está entendendo? E aquela ordem era contrária à sua natureza, era contrária à sua vocação, era contrária ao seu talento, à sua chamada. E entenda só uma coisa. Elas não vão acatar aquela ordem. Elas não vão fazer aquilo que o rei está mandando. E sabe o que é que vai acontecer? Elas vão ser extremamente abençoadas por Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui da parte dos céus pra você que está aí ouvindo a palavra. O mundo vai sempre tentar nos moldar. O inimigo vai sempre usar situações pra tentar mudar a nossa identidade. Pra tentar nos transformar em algo que nós não somos. Aquelas mulheres eram o quê? Parteiras. No que faraó queria a transformar? Queria transformá-las em assassinas. Completamente contrário àquilo que elas eram verdadeiramente. Pô, vezes o inimigo ele vai agir assim na minha e na tua vida. Ele vai trazer pressões. Ele vai trazer situações que vão nos impulsionar a sermos aquilo que nós não fomos chamados pra ser. Você tá entendendo? Quantas pessoas estão aqui ouvindo a palavra de Deus? Olha aqui que em algum momento da tua vida você, de tanto ser traído, ser decepcionado, ser frustrado. De tanto ver as pessoas puxando o teu tapete ou fechando a porta pra você. Você abriu a boca e disse assim, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu não vou mais fazer assim, não. Eu não vou mais me preocupar com ninguém. Eu não vou mais ajudar os outros. Porque tudo que eu recebo é ingratidão. É apunhalada pelas costas. É porta fechada na minha cara. É puxar de tapete sobre os meus pés. Não é verdade? Quantas vezes você, diante de todas essas situações, você abriu a boca e disse, eu vou ser diferente. A partir de agora eu vou ser diferente. Parei de ser besta. Parei de fazer isso. Parei de fazer aquilo. Por quê? Porque o inimigo inverte alto. Pra te transformar naquilo que você não é. Mas deixa eu falar uma coisa. Vale a pena pagar o preço. Pra ser verdadeiramente aquilo que Deus te chamou. E no que Deus te chamou, você vai ser realizada. Você vai ser realizado. Vai viver grandes realizações. Sabe por quê? Porque tá na tua essência. Tá na tua natureza. Deus te chamou pra ser isso. Então não mude. Não. Não deixe que o mundo te molde. Não deixe que o inimigo te conduza. Não deixa que as situações te pressionem. Mas seja quem Deus te chamou pra ser. E você vai viver grandes realizações. O inferno quer ver você completamente o contrário da tua natureza. Ele quer ver você, olha aqui, sem essa sensibilidade de compreender a necessidade dos outros. Ele quer ver você sem essa bondade no teu coração. Você sabe que ele tem trabalhado muito pra tirar isso de você. Ele quer arrancar essa inocência, essa pureza. Que olha, que quem está em Cristo, Jesus, tem dentro da alma. Ele quer tirar de você. Mas Deus tá dizendo pra você, não perca a sua essência. Porque grandes realizações você vai viver do jeito que você é. Tem gente que olha pra você e diz que você é bobo, é tolo, é besta, não é verdade? Tem gente que abre a boca e fala isso de você. Mas Deus, ele fala pra você, não. Você é verdadeiramente aquilo que Deus te chamou pra ser. E vai ser desta maneira que você vai viver grandes conquistas. Vai viver grandes realizações. E eu quero profetizar. Uma realização na tua vida, olha aqui, como você nunca viveu antes. Talvez aquilo que você está esperando, orando e clamando, vai chegar na palma da tua mão. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus fez bem aquelas mulheres. Que decidiram não se deixar transformar em assassinas, mas continuaram parteiras. Porque elas não foram chamadas pra tirar vida, mas pra dar vida. Você tá entendendo? E elas, olha aqui, cumpriram com excelência a sua vocação. E Deus as abençoou. Ei, enquanto você anda segundo a vontade de Deus. Enquanto você resolve obedecer a Deus. Mesmo indo contra tudo aquilo que o mundo te pressiona. Contra tudo aquilo que querem te transformar. Mesmo quando o preço é alto a ser pago. Mas quando você decide ser aquilo que Deus te chamou pra ser. Você é uma pessoa realizada. Você é uma pessoa de grandes realizações. E Deus te abençoa de uma maneira que causa espanto e assombro naqueles que estão do teu lado. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Realização na tua vida. Realização na tua história. Do jeitinho que Deus te chamou pra ser. O mundo não vai te mudar. As pessoas não vão te mudar. Você vai continuar agradando o coração de Deus. E vai ser sim uma pessoa muito realizada aí neste lugar. Se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é pra tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu amém.